No Rio Grande do Sul, o vereador que proferiu falas xenofóbicas contra os baianos será alvo de uma nova investigação. Em novembro do ano passado, Sandro Fantinel acusou sem provas o ministro do STF de pedofilia. O destaque é de Eduarda Oliveira. O ministro da Justiça, Flávio Dino, solicitou que a Polícia Federal investigue o vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Fantinel fez acusações contra o ministro do Supremo Tribunal Federal ligando o magistrado ao crime de pedofilia. O caso será incluído nos inquéritos que apuram a disseminação de fake news e a organização de atos antidemocráticos pelo país. Fantinel voltou aos holofotes na semana passada, após dar declarações xenofóbicas em relação aos trabalhadores baianos, vítimas de trabalho escravo em vinícolas gaúchas. O Ministério Público do Rio Grande do Sul ajuizou uma ação civil pública pedindo que o vereador pague uma indenização de R$ 300 mil pelas falas. A PF afirma que o documento foi recebido e está em tramitação interna.